Quero viver pra ver como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é o mesmo de um menino Nas mais belas mãos, revoluções a nos guiar A inovação vem dessas mentes O que esperar? Dona a ciência Por favor, não é de amar Chegou a hora de rascar o mar do mar Quero ver minha roseira passar É tempo de amar, é tempo de amar Aprender e ensinar, poder e gritar As emoções, unir os corações Eu sei que o tempo vou e vai voar Eterna como a rosa se será A nossa relação, não importa a geração Renascerá Eu sei que o tempo vou e vai voar Eterna como a rosa se será A nossa relação, não importa a geração Renascerá Sou eu, sou eu Sou eu, coração de aço A cada passo, pronto pra sonhar Meu mundo, desfaço Perdo criança, amor, sorrir ou chorar Saudade do abraço amigo Não consigo entender Quem sabe nas folhas do livro Encontro contigo a luz do saber Quem sabe nas folhas do livro Encontro contigo a luz do saber O que será, será Quero viver pra ver Como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é o mesmo de um menino O que será, será Quero viver pra ver Como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é o mesmo de um menino Nas mais belas mãos Revoluções a nos guiar A inovação vem dessas mentes O que se virá Dona ciência Por favor não leve a mal Chegou a hora de rasgar o manual